Na nova vista das sete da manhã, você tem um encontro marcado conosco na TV Canção Nova. É um momento diferente começar uma carreira, trabalhar no seu doce. A faculdade Canção Nova fez diferença na minha vida. Com gente legal, professores atenciosos, grupo de oração, tudo desse jeito fica melhor. Acertei na escolha.